esse é o cara aí ó o cara que entrega a parada mesmo velho obrigado em valeu alguns selos só alguns selos aqui ó me de um o my god salve galera do seno arcade aqui e hoje é mais um dia de unboxing olha só o tamanho da caixa que chegou pra mim olha a quantidade de selo e hoje a gente vai mostrar uma coisa muito inusitada e em primeiro lugar que agradecer a japandóis por ter importado esse produto pra gente aqui eles foram super atenciosos e meu rolou bem legal e aqui está a surpresa do mês o que é isso vamos abrir e ver o que tem aqui dentro olha o que chegou galera chegou o capacete marco 46 do homem de ferro e vamos abrir olha que caixa mais louca cara olha que legal essa caixa velho muito legal todos os lados aqui ó marco 46 protótipo marco 46 escala oficial muito legal cara muito legal mesmo então vamos lá e vamos ver vamos ver como é essa parada vamos ver como é essa parada se socorro tem um aqui está dizendo alguma coisa eu não faço a menor ideia mas parece bem interessante olha aqui galera olha como vem a parada olha que legal cara olha que bagulho louco pera ai vamos tirar daqui eu posso sentir o poder do homem de ferro olha que legal cara marco 46 iron man marcado no trotor e agora energia estática puxando meu cabelo olha nossa como é bonito cara junto ele vem aqui ó o manual escrito pela mesma pessoa que escreveu aquele papelzinho lá ó zero de understanding mas da para saber aqui que ele sai a parte de trás e ele tem um sensor aqui do lado vamos tirar vamos tirar nossa que bagulho louco caro e tem um sensor aqui impressionante e aqui está o capacete marco 46 do homem de ferro muito detalhado uma pintura nossa cara é muito bem feito é muito bem feito estou suando vamos tentar ligar as paradas agora vamos tirar esse plástico aqui primeiro e aí e aí e aí e aí e aí vamos lá vamos ver com funções então interior de hoje Olha, todo almofadado, tá, ele é tranquilo, ele tem almofada em todos os lados, nossa ele tem uma almofadinha gostosa mesmo pra todo lado. Ele tem um gancho aqui, ó, um, soltou um, outro gancho aqui, soltou, ó meu Deus. Ah, tá aqui, a peça tá perto de trás e o bagulho da pilha é esse aqui, é esse aqui. Ah, e a 4 pilha é palito, não tem palito. É, então, na verdade, o capacete vai 4 pilhas palito. E eu não tenho pilha palito aqui, então a gente vai providenciar as pilhas palito. Pilhas colocadas, vamos fazer o teste então, aqui embaixo tem o botão on, off, vamos ligar. Oh my God, olha que bagulho louco. Que incrível isso aqui. Ah, que legal. Nossa, eu tô suando demais, dá muito calor, mas eu vou vestir essa porra. Ó, hum, deixa eu tirar o meu rabo. Calor, calor. Meu Deus. Falar bem real, ó. Você não enxerga muito bem isso aqui não, hein. Pesado o capacete, eu acho que a hora que você coloca essa parte de trás aqui, ele fica mais tranquilo pra você se locomover. Mas eu tenho que ficar, ó, se eu ficar com a cabeça normal, ela vai ficar abaixadinha assim, ó. Tem que ficar olhando pra todos os lados igual um suricate. Né, galera? Olha que coisa mais incrível. Acende a luzinha, tem cheiro de borracha aqui dentro. Muito legal. Nossa, muito legal mesmo, cara. E o que que... Foda a hora. Muito louco. Muito bonito. Valeu, já pantóis.com.br Pra trazer, pra importar essa coisa maravilhosa pra gente. Muito legal, cara. Muito legal. Até onde eu sei, esse capacete é uma edição limitada que deve ter mais ou menos uns 2.500 no mundo, apenas. Eu não sei se é isso, mas pelo que eu vi, é isso aí. E um deles tá aqui e é muito legal. Muito bonito. Acende a luz, eu não sei se dá pra ver. Olha só o olho aceso. Tá vendo? Ele acende aqui. Esse lado eu acho que não funciona. É, ó. É esse outro lado. Você põe a mão nessa orelha aqui, ela deve ter algum sensor touch. Olha lá. Vamos dar uma clareada pra ver dentro do capacete. Vai super expor, mas tá beleza. Ó, isso aqui é dentro do capacete, ó. Ele tem os cabinhos, ele tem as coisas. Muito legal. Quando ele tá aberto, ele não acende o olho. Quando ele fecha, ele acende. Super compra. Super da hora. Muito legal mesmo. E agora, além de ser o Power Ranger verde, eu também sou o Homem de Ferro. E com uma qualidade... Incrível. Muito louco. É isso aí. Não esquece de curtir, compartilhar, toque o sininho aí e se liga que sempre tem novidade no Arcade Underground. E dessa vez, as novidades estão cada vez mais interessantes, né, cara? Só que é muito legal, cara. Firmeza, galera. Então vou nessa. Fica assim então. Até o próximo vídeo. Valeu. Obrigado. Luciano Arcade aqui dando tchau e indo salvar o universo com os meus amigos. Amém. Vingadores. Bateu, galera. Caralho. Até o próximo vídeo. O que tá acontecendo com esse catacente? Meu Deus, eu quero sair daqui. Tchau, tchau.